E aí minha gente bonita, hoje trouxe pra vocês, aí ó, uma novidade que entrou na loja aí, era carro do meu sogro e foi vendido outro carro pra ele, vou apresentar pra vocês ela em detalhes esse carro aí, bem cuidado, tenho certeza porque eu andei várias vezes com ela, toca, vai aí ó. Tá aí a mercadoria, é Matoro 2017, a gasolina, tá, motor e torque 1.8, 4 pneus, strada nova, com 1000km, máximo 1000km foi andado com esse pneu, ó esse aqui um enfeite que meu sogro colocou nela, ficou bonito, colocou, cromadinho, né, colocou rodinha nela, bonita a caminete, colocou roda nela, tem engate de reboque, ó aqui ó, detalhezinho, cromadinho, diferenciada a caminete, ó, bem cuidada a caminete. Opa, agora fechou, show de bola essa caminete aí, muito bonita mesmo, bem cuidado, algum passeio fizemos com ela, bonita a caminete mesmo. Depois vou passar o KM pra vocês, tudo funcionando, ai, o gelando, multimídia funcionando, né, deixa eu ver aqui, a capotinha tá inteira, bonita, ó, vamos ver se mostra KM pra mim aí, 80 e, praticamente 85 mil KM, né, tudo funcionando, os botãozinhos, banquinho inteiro, tapetezinho original, né. Modelo do carro, ano do carro, valores e telefone, principalmente pra me chamar, toca, vem. E aí E aí E aí Obrigado.